Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, rapaziada, hoje eu vou dar um rolê de XT, mano. Mano, nunca andei numa XT antes e hoje eu vou ter a oportunidade, graças ao meu amigo ali. Vai andar nesse negócio, mano. Moto é alta, tá ligado? Eu nunca andei numa, não tô ligado o jeito que é, mano. Ó o barulhinho dela. É helicóptero, né? Que os outros diz, né? Helicóptero. Vamos ver se meiota é bruto mesmo. Quase não alcança o pé no chão, mano. Não sei se isso aqui as mina piram, não. Tomara que pire. Se não pirar, a tocada faz elas pirarem, barça. E mano, se você é novo aí, se inscreve no canal que você vai me ajudar grandão. Deixa o like no vídeo. Vamos arrebentar o like, rapaziada. Se você quer vídeo com outra moto, você pede mais, porque a galera tava pedindo. E vou mandar de meiota. Ó. Uh, caralho, coisão. O bagulho é forte mesmo, hein? Ó, vai sair empinando. É uma moto de bastante torque, né, mano? 4 e 20 agora, mano. Vamos passar aqui no centrão, vamos ver. Confortável pra caramba o bagulho. Muito confortável. Banco macio, tá ligado? Com suspensão mole, mano, e alta. Essa tiazinha do ponto chega... Entra em choque. Essa tiazinha do ponto, as ideias, meu irmão. Tio, com essa moto aqui, parece que o cara vai cair parado, mano. Muito alta, mano. Quer andar de meiota? Senta na minha piroca. É. E mano... Tá um calor, tio. Tá um calor. Um calor do cacete, mano. E eu tô dando um rolê. Eu tô gravando um dele, vlog ele também. Com a câmera... Com a câmera que eu emprestei do Lucas. E... Eu espero que vocês gostem. Acho que vocês já até assistiram. Porque eu vou tentar editar bem rápido e postar bem rápido, tá ligado? Morreu. Aí. Mas as novinhas tem choque na lojinha ali, mano. Os gordinhos... As piram dos gordinhos, tio. O segredo é ser gordinho, tá ligado? Você quer que as meninas piram no cesto só sem engordar. Que ideia. A frente da moto saindo sozinha aqui. O bagulho é... É chave, tio. Ainda mais que eu tô de Mizuno, eu fico mais chave ainda aqui. É. 300 vermelhas. Da hora, hein? Ó, pô, mãe. Ó o curau. Eita, curau. Esse curau, ele, mano. É, curauzão. Eita. Esse lombrino é na tchuga. O lombrino é meio doido, né, mano? As mulheres andando na rua, as tiazinhas. Aí você vê uns gostosos, desgostosos assuntos também. Cara, que eu não entendo é mais nada, sabe? Meio zoado. Tem que ver o jeito que tá aqui. O negócio aqui, né? O tempo aqui do vídeo. Pra não ficar perdido, né, mano? Se faltou, tá só no cano essa meota aqui. Eu vou virar calma, mano. Ó. Hehe. Sai levantando, tio. Ó. Derrapou por causa do pretinho. Tá com o pretinho no pneu a moto, mano. Dá uma olhada aqui pra baixo. Ó. Uhul. Eita, caralho. Me sinto num parque de diversão, moleque. Tomar cuidado com o freio. Por causa do pretinho no pneu. Cuidado, passa pretinho. Ó. Tá em quarto o bagulho e ela quer subir ainda, mano. É. Desse aqui. Uhul. O bagulho é chave, hein, mano. O bagulho anda pra preula, cuzão. O bagulho anda muito, moleque. O bagulho é chave, ó. Ó. Quer andar de meota. Hum, hum. Ó. Eita, desgraça. Moleque louco da porra, cuzão. Hehe. Mano, chumou no grau a placa dele raspada. Aí já domina já a fita. Os paranauê besta. Vamos ver se ele vai arrastar o grau pra nós. Mano, o Bandeiro está mais em choque do que está fazendo a amizade, caralho. E essa caixa aí, você raspa no grau ou não? Não? É. Mas já está raspada, caralho. É. Pode crer. É nóis. Falou, moleque. Viva o brau. Tem medo de empinar, mano. Porque a moto não é minha, tá ligado? Eu sempre fui assim, mano. O bagulho dos outros eu não zuro. Porque eu não sei o que pode acontecer, entendeu? Se acontecer alguma coisa, eu não gosto de ficar... Estou pagando pra arrumar um bagulho que não é meu, né, mano. Já não basta eu quebrando minhas coisas. Quebrar dos outros, fodeu, né, mano. Ela cansa muito menos com a XJ, com a CB1000. É. Cansa muito menos. Muito menos mesmo. O bagulho, fio, atravessa até a viela, ó. Quer ver, ó? Ó, moleque. Ó a viela, ó. Vixe! Vira uma viela, tch. Que meiota. Não é mesmo a viela isso aqui, não. Tá mais pra uma ruazinha, né, mano? Já não vai passar no mesmo lugar. Ó, mano, ela sai é que sai, tá ligado? Sai braba. Sai levantando o bagulho, mano. Vixe, mano. A moto é da hora, mano. Pro dia a dia, porque ela é confortável, tá ligado? O que esse cara tá fazendo, tio? O cara jogou pra um lado, depois jogou pro outro. Meiota, tio. Meiota, moleque. Vai da hora a moto, mano. O motoca é monstro. Não sei se tem a versão ABS dessa aqui. Acho que não é, não. Deve ser foda o bagulho. Vixe! Chegando ali já, galera? Devolver pro meu dono, né, mano? Ela é mais embalada, mais difícil de subir. Eu acho que é só quem é monstro mesmo no grau, tá ligado? Eu sou nube. Eu não domino os paranauê do grau, não. Os graus nós não manja. Nós não manja nada. E eu vou encostar aqui, rapaziada. Colocar uma gasolina aqui que eu gastei, né, mano? E até a próxima, hein? Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Acesse o meu último vídeo aí, hein? Que foi postado. E até a próxima, hein? Valeu. Fui. Eu acho que é aqui, é aqui, é aqui. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Fui.